Tem um assunto delicadíssimo que nós estamos tratando. Aqui ao fundo, em nosso telão principal, a senhora está tendo acesso, e o senhor também, às imagens que eu estou repercutindo desde as 10h30 da manhã, do que seria o momento em que um delegado, acompanhado de alguns policiais, adentram ou invadem essa residência às 9h38 da noite. Eu mostrei dois vídeos. Mostrei o vídeo do momento onde os policiais e o doutor delegado vão para o interior dessa residência e me parece que dá voz de prisão a uma mulher. Mostrei também o vídeo do momento em que o advogado, como é o nome do doutor? Doutor Rodrigo Pouso. O momento em que o doutor Rodrigo Pouso, um abraço ao delegado, um abraço ao doutor Rodrigo Pouso, nós só estamos aqui pontuando o que aconteceu. E, certamente, que esse monstrão do jornalismo investigativo vai agora pontuar para a nossa audiência o que teria motivado todo esse desentendimento. Arthur, primeiro, bom dia. Eu ousei antecipar um pouco das informações que você compartilhou comigo no camarim. Dei, inclusive, um testemunho de que eu ouvi o diálogo seu com o doutor delegado Bruno, aonde você o convidava para participar da matéria, você convidou o advogado, você oportunizou, através de convite, todas as partes envolvidas. Agora, eu queria que você explicasse, com a competência que você tem, o que aconteceu para esse desentendimento envolvendo advogado, delegado e uma residência invadida. Bem-vindo, Arthur. Bom dia a você, Pop. Bom dia a todos. É isso mesmo. Só para a gente atualizar esse caso aí, as imagens que estão repercutindo dessas câmeras de segurança, da residência, onde eu me encontro nesse momento, foi o local onde ontem aconteceu esse fato. O horário, Pop, ele está apenas com uma hora antecipado, tá? Ou seja, ele é ali por volta das 20 horas e 30 minutos. Ao meu lado aqui está o doutor Rodrigo Pouso, que é advogado da família e também foi vítima desse caso de ontem. Só que antes de conversar com o doutor Rodrigo, a gente vai aqui mostrar um vídeo onde o próprio doutor Rodrigo, ele acabou registrando ontem no CISC, quando lá ele chegou para tentar auxiliar essa família que foi conduzida ontem nessa residência. Vamos acompanhar primeiro esse vídeo, Pop. O senhor está cumprindo qual medida? Só para me entender. Vou falar o número agora, o senhor só aguarda o seu número. Eu só queria ver se ela foi intimada na medida, se ela foi citada também, se o senhor estiver aí para a gente ver. Eu tenho o número, o senhor pode consultar. Não, 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 é sigilo, não tem como consultar. Eu também não tenho, eu fui intimado dois meses atrás do meu filho da medida positiva dela, já foi marcado duas audiências. Ela foi intimada? Esse é problema seu. Não, 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 esse é problema do judiciário, não é problema do advogado. Você fará uma audiência de custódia. Eu prendi, eu sou o condutor, o senhor prendeu. Vamos ao canal do senhor para me entender. Professor Ferreira, aqui, ó. 10, 39, 45, 2, dígito 25, 2022. Entra aí, 45, 2. 45, 2, dígito 25, 2022. 22, 8, 11, 0041. Além disso, injúria e ameaça. Flagrante dele. Flagrante dele. Eu sou o condutor, fala o meu nome, ele está preso. Sim, sim, tranquilo, é isso que eu queria saber só. Está certo? Inclusive, vazando domicílio, né, doutor? Ah. Vazando domicílio. Vazando domicílio. Pelo horário? Água de processo penal. Sim. Flagrante de denúncia, não tem vazão domicílio. Aí o senhor vai provar se vai ser flagrante, vamos ver. Júria e ameaça, o senhor provar tem 50 testemunhas lá, tudo de volta? Sim, vamos ver. Eu só queria saber da ciência, da medida positiva dela. O senhor aguarda ele. Não, 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 não. Eu vou acompanhá-la aqui. Daqui pra frente não sai de perto dela. Você pode fazer o que você quiser. Ela está presa por esse dia. Sim, está certo. Se a professora é defesa, o senhor quer saber. Sim, está certo. É a esposa dela. Aguarda todo o lado. O senhor vai lavar o flagrante? Pop. Volta, Arthur. Ali você observou que o doutor Rodrigo Pouso, ele estava conversando com o doutor Bruno, que é o delegado da situação, para tentar entender o que havia acontecido. Aí na sequência ainda, com as mesmas gravações que o advogado estava realizando, ele acaba ali conversando com o delegado e ele acaba sendo surpreendido com algumas ofensas do delegado. Vamos ouvir agora e acompanhar essa parte aí. O senhor vai lavar o flagrante agora? O flagrante, o que, agora? O senhor vai lavar? Não, vai, vai. O advogado tem 24 horas para terminar o flagrante. O senhor está presa. O senhor comitou, pode colocar. Sim, isso. Desculpe o delegírio e jure ameaça. Pode colocar. O senhor comitou. Sim, sim. É isso que eu queria. O senhor tem que cumprir mesmo. Como que é? Espera um pouquinho. Como que é? Como que é? Como que é? Xinga de novo. 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 Não, não, não. Não acredito. Estou trabalhando. Xinga de novo. Xinga de novo. Não, não, não. Quem falou isso? Quem falou isso? Como que é de novo? Isso mesmo. Está certo. Tem que fazer isso mesmo. Isso aí é tranquilo. Isso aí não vai ser o problema. Tudo grau. Nós temos aqui duas situações. A primeira foi a entrada dessa equipe ontem nessa residência. A primeira agora, eu vou conversar com o doutor Rodrigo, que está ao meu lado, para ele explicar o que aconteceu ontem no SISC, a gente ouvindo aqui e vendo essas imagens do senhor com esse delegado lá, quando o senhor acabou sendo ofendido. O que aconteceu ali, doutor? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Pop. Bom dia a todos aí que assistem essa emissora aí, fantástica. Então, onde nós chegamos no SISC, a minha cliente foi conduzida até lá, com a determinação de flagrante de delito. E eu precisava entender, como advogado dela, ela também como conduzida, ela tem o direito de saber por que ela estava sendo presa. E eu também precisava saber, para mim, o que é que estava acontecendo. E é isso que eu perguntava para ele. O que é? E aí, a primeira, ele disse para mim que ela estava presa por flagrante de injúria, ameaça e descumprimento da medida protetiva. Entendeu? E aí eu perguntei para ele, tá, mas, doutor, ela não teve. E aí eu fui saber que ninguém sabe dessa medida protetiva aqui, ninguém sabia. Aí ele foi falar para mim que é para mim saber. Porque a medida protetiva é sigilosa. Ela não foi intimada nem citada nesse caso. E ele levou ela aí em flagrante de delito. E eu queria entender. E aí ele deu aquela resposta lá para mim lá. Sobre a situação também, Pop, eu conversei hoje, como você falou, e ouviu a minha conversa com o doutor Bruno por telefone. Eu solicitei dele uma resposta. Se ele tinha interesse em participar comigo também, ouviu para dar a versão dele. Ele me mandou um áudio. Nós vamos repercutir esse áudio daqui a pouquinho. Ele contando a versão dele. Mas ao meu lado aqui está a proprietária dessa residência, Pop, que deixa bem claro, não vamos citar o nome da residência, nem o nome dessas pessoas que aqui estão querendo preservar a sua identidade. Mas se trata de um local de um condomínio de alto padrão em Cuiabá. E ela foi a pessoa conduzida por essa equipe da polícia que chegou aqui ontem. Nesse horário que a senhora estava aqui, quando eles entraram, eles alegaram o motivo? O que eles falaram para a senhora? A presença deles aqui dentro? Nada, eu estava com a minha filha, eu estou operada, eu estava com a minha filha de 4 anos assistindo televisão, e o meu marido estava na sala, do lado, fazendo massagem com uma moça. E aí bateu com muita força, pá, 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 pá. E eu gritei, eu falei assim, o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo? O Otávio, Otávio, Otávio. Aí ele, pô, bateu, arrombou a porta, a porta bateu com tudo. E ele já veio logo na minha direção, me xingando de, abaixa, 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 abaixa. Joga no chão, no chão, no chão, sua filha da puta, no chão, no chão. Muito agressivo com a arma em punho. E minha filha gritava, tio, para, 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 tio. Aí ele falou assim, ele falou assim, é, ai meu Deus, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Mandou a minha filha, cala a boca, de quatro anos, e mirou a arma para ela. E aí ele, eu falei, você não manda a minha filha, cala a boca. Ele falou, cala a boca, senão vai estourar a sua cabeça, sei lá o quê. Muito agressivo. Ele é agressivo com o meu marido, agressivo comigo o tempo inteiro. E eu falava, o que está acontecendo? A gente é vítima aqui, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? E ele falava, ah, que tinha uma medida protetiva, que eu invadi. Eu falei, o que medida? Eu não recebi nada, você está louco. Cala a boca, no chão, no chão. E eu operada com a minha filha. Foi horrível, foi cena de pânico. O segurança falou que dava para ouvir os gritos desse cara da esquina, daqui do quarteirão. Todo mundo saiu aqui para ver, foi horrível, foi horrível. E graças a Deus, se não fossem esses policiais, eu acho que esse cara ia matar. Ele ia me matar, eu ia matar minha filha naquela hora. Quando ela diz aqui, esses policiais, é porque aqui na residência estiveram, além do delegado Dr. Bruno, outros três policiais do Gói. Então, segundo ela, esses outros policiais, eles foram mais tranquilos, seria isso? Muito, muito. Uma hora que ele foi para cima da Maria Alice com a arma, um deles segurou assim, calma, calma, falou para ele. E aí, no outro momento que eu fui falar para ele, não sei o que eu falei, eu falei, que medida, que medida, ele veio para a arma, para cima de mim, com ódio, um ódio, humilhando o meu marido o tempo inteiro com a arma, sempre com a arma, sempre o tempo inteiro. E ele queria, porque queria que eu fosse com ele para o camburão, ele queria que eu fosse com ele de qualquer maneira, eu falei, eu não vou, esse cara vai me matar, esse cara vai me matar. E a situação dessa medida protetiva? Segundo informações até, envolve uma questão de adolescentes. O filho da senhora com o enteado dele, seria mais ou menos isso? Não, a gente que é tudo vítima, meu filho é vítima. Ele apanhou desses sete meninos lá no outro condomínio onde eu tenho casa, que é de alto padrão. Saí de lá, entrei na justiça em fevereiro e vim para cá. Por quê? Porque mesmo entrando na justiça, ninguém das famílias vieram conversar comigo, houve a notificação do condomínio, ninguém. Pelo contrário, os meninos faziam questão de passar na porta da minha casa, amedrontar meu filho, amedrontar eu, meu marido o tempo inteiro. E o que a gente fez? Falei, gente, vamos sair, vamos ter paz. E eu vim para esse outro condomínio, mas aqui não tive paz. Esse menino começou a vir para cá, vir para cá, e aconteceu nisso. E na delegacia, quem que ouviu a senhora? Foi o mesmo doutor Bruno ou um outro delegado? Foi um outro delegado. Mas esse Bruno, ele falou que eu estava presa, presa a qualquer hora. Ele falou, você está presa, não sei o quê. Ele apresentou algum mandado aqui para a senhora? Nada, não tinha papel, não tinha nada. Para me ligar para o advogado foi um custo, eu fiquei embaixo da mesa para me ligar para o advogado. Até para entrar nesse assunto aqui, da questão jurídica, Pop, doutor, no caso dessa entrada ontem aqui, sem uma ordem judicial, um mandado de busca e apreensão, isso é preconizado por lei, devido ao horário também? Como que funciona? Deixa eu te falar, primeiramente, Arthur, nós temos aqui, ponto A, é separar. Esse é um caso de um servidor público, um delegado de polícia, separar da instituição. Isso aqui não macula a instituição, é um fato dele isolado que ele vai ter que responder. Ele entrou aqui nesse condomínio sem qualquer mandato, mandado de busca e apreensão, que seja flagrante delito, não tem flagrante delito, não tem mandado de busca, não tem nada. Ele entrou usando o quê? A atribuição dele de delegado de polícia e favorecendo o filho dele. Ele usou dessa atribuição de delegado de polícia para entrar aqui dentro. Entendeu? E até está claro que ele é padrasto dos envolvidos, então ele usou todo esse mecanismo, esse aparato policial para entrar aqui, invasão de domicílio, fez toda essa coação, essa brutalidade que foi feita, você entendeu? E não tem documento nenhum, é isso que também, que eu cheguei aqui e falei, uai, pô, eu desaprendi a norma, porque eu estou tentando entender, você entendeu? E aí eu fui daqui filmando ainda, ela foi dentro conduzida, ela está operada, jogou elas aqui, apontou a arma para a cabeça da criança, estava com uma arma, estava a arma engatilhada, a situação que entrou, aonde vamos parar com isso aqui, entendeu? E aí chego lá, ele ainda vem aí criminalizar a advocacia, entendeu? O próprio momento que ele me xingou, ele não me xingou o Rodrigo Pouso, ele xingou um advogado criminal, ele xingou a instituição. Nós temos aqui, Pop, o áudio que o doutor Bruno França me encaminhou no meu WhatsApp, que você pode aí repercutir e colocar o que ele disse da versão dele desse caso que envolve essa família ontem aqui nesse condomínio em Cunhabá. Agora, tripulação, play. Bom dia. Então, eu não vou ter tempo, cara, de... Mas eu só queria esclarecer primeiramente, tá? Que eu gostaria de pedir desculpa publicamente ao doutor Rodrigo. Eu fui advogado há muito tempo e é inaceitável a conduta que eu tive com ele ontem, ele me exercita a profissão. Eu queria só esclarecer que em um momento minha intenção foi atingir as prioridades do doutor Rodrigo como advogado, e também que a situação da discussão se deu comigo na condição de padrasta da vítima, tá? Eu estava na condição de condutor e de padrasta da vítima, e não de autoridade policial, que era o outro delegado, tá? Isso não justifica, tá? Eu estou pedindo desculpa publicamente, né? Na situação de emoção, porque, assim, acaba que a vítima da situação é o meu enteado. Mas doutor Rodrigo, publicamente, desde já, eu quero te pedir desculpa, tá? Foi inaceitável a minha conduta. Eu fui advogado há muito tempo e eu tenho um respeito completo, total, pelas prerrogativas do advogado, no exercício da função. Quanto à questão do fato, tá? Eu não vou me manifestar, isso é sigiloso, tá na delegacia de proteção de direitos do menor. Já foi enviado e agora eu só tomar cuidado para manter a segurança de todo mundo aqui, da minha família. Tudo bem? Muito obrigado. Arthur? Tudo bem? Muito obrigado. O doutor Rodrigo acabou ouvindo aqui a fala do delegado. O senhor ouviu ali que o que o senhor entende aceita o pedido. Desculpa, doutor. É igual eu falei para, eu ouvi agora, estou sabendo desse TSP, desculpa dele. Passou além da minha pessoa. O fato não é o advogado lá na delegacia. O advogado constantemente trata o advogado desse jeito que jamais eu vou deixar fazer isso com o advogado. Mas o que temos, vem o fato atrás, o fato, a conduta dele aqui, dentro dessa residência. A desculpa não é para o advogado, é desculpa para a família, para a mãe, para o pai, para a criança. O cara meteu uma arma na cabeça da criança? Delegado de polícia, parece que está aí em fase probatória. Aonde, como que foi essa aprovação? Cadê o psicológico? Descontrolado totalmente. Aí, ainda usando da função para favorecer. E tem um procedimento que não é sigiloso, mas eu estou dizendo. Tem um procedimento onde o filho da minha cliente, que ela é vítima. Ele usou aí, dessa medida protetiva, que ele está dizendo que ninguém tinha conhecimento. E aí eu estava perguntando para ele, que eu precisava saber o que está acontecendo. Deixa eu entender. E aí ele respondeu daquele jeito lá. Daquela forma. Ô, Pop, até com certeza o doutor Bruno, o delegado, está acompanhando aqui, dando a resposta para ele ao vivo. Doutor, não tratei esse assunto como um sensacionalismo, como o senhor mesmo pediu, né? Jamais trataria um assunto desse tão sério e também nunca trataria nenhum outro. Mas ainda deixamos aqui o espaço para o senhor. Se o senhor quiser que eu vá até o senhor dar o mesmo espaço ao vivo, estou à disposição até às 13 horas. Pop, é com você. Falaste bem. Esse era o encerramento que eu ia fazer. Porque nós oportunizamos todas as partes envolvidas. Nós temos lado, o lado da notícia. O Arthur oportunizou o doutor Rodrigo Pouso. Grande abraço, doutor Rodrigo. Oportunizou a proprietária da casa, que teve ali a presença dos policiais, junto com o delegado, doutor Bruno. Eu estava me arrumando no camarim quando ouvi o diálogo do Arthur com o doutor delegado, Bruno, sim. Inclusive a parte em que o doutor delegado sugeriu ao Arthur que não tratasse esse assunto com sensacionalismo. Essa é a parte que me deixa mais tranquilo, doutor Bruno, porque eu não me lembro da gente ter tratado algum assunto com sensacionalismo. Nem esse que o senhor, infelizmente, é o ator principal. Principalmente daquela parte onde tem o vídeo e tem a hora. E o Arthur, junto com o advogado da família, apontou que ali só está atrasado então uma hora. Está adiantado uma hora. Seria então 8h38 da noite, quando a casa dessa senhora, ela... É que eu estou falando assim, invadido. Se tiver uma outra palavra que vocês me emprestem, porque se eu for na tua casa, eu vou tocar a campainha. Você vai abrir, eu vou entrar. Eu vou reproduzir ali. Ninguém abriu a porta, seu Denis. Com áudio, uma tela cheia, pode tirar a gente. Por favor. O que foi? O que foi? O que foi? Deita no chão. Deita! Deita no chão, senhor de verdade. Calma! Calma! Deita no chão! Calma! Deita, filha da... Deita no chão! Deita no chão! Deita, desgraçado! Deita! Eu vou perguntar a coisa, senhor. Se você esconder essa mão, eu estou a passar. Deita no chão. Então você manda ela sair daí. Fazendo favor, ele tome. Se eu esconder, eu vou esparar a cabeça dela. Amanda! 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 A senhora é Fabíola Cássio, senhor. A senhora sabe que a senhora não pode chegar perto do rapaz que está no chinho da rua? Responde, filha da... A senhora sabe que a senhora tem uma medida protetiva para não chegar perto do rapaz. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Vamos acompanhar você, pegar uma camiseta para ela, beleza? Nós vamos sentar aqui, vamos sentar aqui no rumo e sem ser a gente. Vamos lá. Não, 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 não. Tranquilo, vamos resolver a situação que é a situação que é a situação. Vamos lá. Vamos ligar para ele. Vamos lá, vamos lá comigo. Vamos lá. Vamos pegar a camiseta na época. Vamos lá. Eu deixei rodar o vídeo na íntegra, o vídeo que nós tivemos acesso com o diálogo, óbvio, colocando alguns efeitos sonoros para poupar o vosso ouvido, porque no nosso caso nós temos a opção de poupar o ouvido. Arthur, eu vou oportunizar alguns áudios que estão chegando da audiência e quero repetir o que de forma inteligente você pontuou. Doutor delegado Bruno, se o senhor entender que a vossa participação ao vivo pode acrescentar algo, fique à vontade. Volto a dizer com muita tranquilidade, com muita honestidade ao senhor, que é pai de família assim como eu, nós não temos lado das partes envolvidas. O nosso lado é o lado da notícia. Volto a dizer com o maior respeito que tenho por todos os delegados, não só pelo senhor. Sou amigo de delegado, tenho respeito por essa profissão. Só dizer ao senhor, o programa vai ao vivo até uma hora. Só que é o seguinte, antes do programa iniciar, eu repito, eu estava no camarim e presenciei todo o diálogo do Arthur quando mandou um direct no Instagram do senhor. O senhor, em menos de 30 segundos, ligou para o Arthur. Eu ouvi todo o diálogo. Estou falando com maior educação. Inclusive, a parte quando o senhor disse para não tratar com sensacionalismo. Eu não gostei, mas é um direito meu. É a opinião do senhor achar que a gente trata algum assunto com sensacionalismo. Espero não ter tratado esse assunto conforme o senhor sugeriu no telefone. Arthur, algo a mais para falar para eu cumprir outras obrigações as quais somos pagos para isso? Exatamente, deixar à disposição para o delegado, viu Pop? Se ele ainda achar interessante em participar e dar uma versão ainda mais detalhada do que foi o áudio, eu estou à disposição. E também a própria corredoria ou a diretoria da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, se quiser também encaminhar uma nota, se quiser encaminhar algum documento que possa validar essa entrada ontem nessa residência que comprove essa ordem judicial, esse mandado de busca e apreensão e a condução também dessa proprietária, a gente está à disposição para receber esses documentos. Perfeito. Idem para toda a tua fala. Obrigado, monstrão. Obrigado, tá? Obrigado. Comandante, não sai desse assunto não, só para eu encerrá-lo ouvindo a opinião de quem mais interessa, que é a do telespectador. Por favor, senhores. Pop, estou vendo isso, cara, que absurdo. E outra coisa, a sorte dessa mulher que tinha câmera na casa dela para filmar, né? E quantas pessoas que infelizmente não têm isso, né? Às vezes passa por algum tipo de abuso de autoridade, porque esse daí para mim é um abuso. Rapaz, e se não tivesse vídeo filmando tudo? Né? A criança chorando, ia ser a palavra dela contra o delegado. Obrigado, telespectadora. Eu volto nesse assunto, se assim alguma das partes que estão envolvidas entender que há algo a mais para se falar. Tá bom, senhores?